Falemos agora do ano agrícola em curso. Otávia, pragas da lagarta, do cartucho, do milho e gafanhotos preocupam os homens do campo um pouco por todo o país. Esta situação está a diminuir as esperanças dos camponeses? Olá, Elisabetta. Boa noite mais uma vez. Podemos dizer que, em parte, sim, devido a estas pragas. Mas a agricultura, o ano agrícola, não está diferente em relação aos outros anos. É claro, os camponeses continuam esperançosos em boa colheita, mas, infelizmente, com a praga da lagarta de cartucho de milho e também de gafanhotos, tem complicado o cultivo desses camponeses. Falamos, por exemplo, da lagarta de cartucho de milho, que é uma praga com grande potencial de dano e é algo que podemos conferir nas imagens, como as folhas de milho estão destruídas por causa dos insectos. Um outro fato constatado também neste ano agrícola é que os camponeses têm adotado também colocar pedras em cima das sementeiras, no sentido de evitar que as galinhas de mato comem os milhos e os feijões. Então, é sempre essa preocupação em preservar o cultivo, na esperança de ter um ano agrícola racheada, digamos assim, tendo em conta a crise vivenciada pelo país, a prática da agricultura em Cabo Verde torna-se, digamos assim, num método, numa forma, numa atividade bastante importante, no sentido de lutarmos contra várias outras situações difíceis no país, o aumento dos produtos alimentares, dentre outros. Então, é nisso que se centra a esperança das pessoas no interior da Ilha de Santiago, por exemplo, as pessoas aí na Ilha da Brava, em São Nicolau, um pouco por todo o país onde se pratica a agricultura. Mas quando deparamos com estas pragas, é claro, reduz um pouco a esperança, fica aquela dúvida, será que vamos ter uma boa colheita, será que vamos conseguir retirar uma grande quantidade de milho, de feijões e outros tipos de batata inglesa e outros tipos de produções que são colocadas na terra durante este período de chuva. E pelo que, se nada for feito, podemos dizer que vai ser mais um ano agrícola perdida. E já houve um posicionamento do Ministério da Agricultura e Ambiente perante esse problema? Exato. Todos os anos têm surgido pragas nos cultivos e o Ministério da Agricultura e Ambiente tem, juntamente com os camponeses, criando estratégias e formas de combater estas pragas. Todos os anos vimos técnicos nos terrenos a ajudar os agricultores a combater estas pragas. E este ano não é diferente. O Ministério da Agricultura e Ambiente já disse que está em andamento uma campanha para combater os primeiros focos de gafanhoto, com a intenção de minimizar os riscos para a produção agrícola e, claro, garantir a segurança alimentar. E quanto à questão da mão de obra para a agricultura, ainda percebe-se esta dificuldade junto dos homens do campo? Percebe-se e percebe-se muito, Elisabeth. Este ano a agricultura, para além de enfrentar esta crise, digamos assim, este problema que é a praga dos gafanhotos e do delagarto de cartões de milho, os agricultores deparam com este problema também, a falta da mão de obra. Não há gente para o cultivo, não há gente para a prática da agricultura, o que tem colocado uma grande preocupação para os proprietários dos terrenos. E quando encontram pessoas disponíveis para fazer esta atividade, o preço da mão de obra fica mais alto. O que é cobrado, praticamente podemos dizer que é o dobro daquilo que era cobrado no ano transato ou noutros anos que já se passaram. Então, isso tem causado também alguma preocupação para os agricultores em encontrar pessoas para a prática da agricultura. Ok, Otávia. Tomara que tenhamos um ano agrícola frutífero. Tchau.